Fala galera linda da Paraíba, galera de Molungu Alô Del Ferreira, aqui é Júnior Azevedo E os meus sucessos tocam aqui Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome Tento desfasar Mas não sei como fugir Se você não tá Onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite Novamente A te procurar, prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Eu só quero amar você Meu amor Meu amor Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite Novamente A te procurar, prometo te dar amor Eternamente Eternamente Quero te falar E eu já me Eu já me decidi Com você vou ser feliz E com você eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só penso em você E eu só penso em você E eu só quero amar você E eu só quero amar você E eu só quero amar você E é com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só quero amar você Meu amor Meu amor Quando você disse nunca mais Não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Uma voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Deu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido O amor 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 Júnia Asgeberdo para vocês E essa voz que chega devagar Pra perturbar e pra enlouquecer Dizendo pra eu pular de olhos fechados E essa voz que chega a debochar Do meu pavor, mas ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu, pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu, ah, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz desse desconhecido E eu sei que eu, ah, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 não é permitido Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz desse desconhecido O amor O amor O amor O amor